Na província do Kwanza Norte, após o momento de meditação na Palavra de Deus, houve a busca ao Espírito Santo no encerramento do jejum de Daniel. E venha, meu Deus, derramar a paz do teu Espírito sobre essa criatura. O Domingo do Clamor pela Nação e a Harmonia Familiar, estiveram pessoas pela primeira vez e muitos que estavam afastados tomaram a decisão de voltar para a casa do Pai. Aqui estão os teus filhos que regressaram à sua casa. Por muito tempo andaram afastados, mas hoje foram achados, meu Pai. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que não faltou também na província do Kwanza Norte foi a oração pela nação angolana. Oramos por essa nação angolana. Nós filhos dessa terra, oramos pela nação, meu Pai, pelo nosso país. Os fiéis louvaram num momento especial alusivo ao 32º aniversário da Iurda em Angola. Muitas pessoas tomaram a decisão de começar uma nova vida com o Senhor Jesus. Na província de Cabinda, os fiéis falam sobre a sua satisfação em poder comemorar o 32º aniversário da Iurda em Angola. Hoje o dia é excelente. É um dia em que nós ficamos cada vez mais alegres, unidos, fortes, porque mais 32 anos de existência é algo que não é coisa pequena. É uma coisa muito grande. Na província do Zaire e município do Soio, a mensagem de salvação que ali foi ministrada foi de suma importância. A palavra de Deus a qual nós pregamos aqui, oramos, em cima dessa palavra, ela faz com que os nossos pensamentos sejam coagulados ou iguais aos pensamentos de Deus. E o pensamento de Deus é qual? Resumindo em João 10, versículo 10, ele fala que veio para dar vida e vida com a bondade. Muitos estiveram pela primeira vez e receberam a benção. Esse cuidado tem a obrigação de cuidar cada um deles, ajudar cada um deles. E vamos continuar nessa fé, orando e cuidando cada um deles. Obrigado, meu Senhor.